Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Anilton Martins, que foi aprovado em 11º lugar para analista de controle externo do TCE Goiás. Anilton, meus parabéns. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Anilton, então, se apresente para nós, por favor, que a gente quer saber quem é o 11º lugar para analista de controle externo. Um cargo e tanto, né? Não é fácil. Meu nome é Anilton Martins, né? Eu sou natural de Terezina Piauí, e sou formado em Engenharia Civil. De Engenharia Civil para controle externo? Conta para a gente, né? O que aconteceu aí nesse processo? Como que foi o início de tudo? Em que momento da sua vida você estava, que você parou e falou, não, eu vou estudar para concurso e eu quero a área de controle? Como que foi isso? Eu demorei um pouquinho para migrar para a área de controle, porque no começo eu insistia muito em ficar na Engenharia Civil mesmo, porque sempre gostei de Engenharia Civil. Aí, no começo, logo depois de formado, eu tentei abrir um escritório com meus amigos, assim, durou um ano mais ou menos de escritório, mas a gente não evoluiu tanto quanto eu esperava, né? Aí eu vi que talvez o concurso seja uma saída muito boa, até porque meus familiares todos são servidores públicos, né? Aí eu comecei estudando para a área específica de Engenharia Civil, né? Prefeitura, essas coisas assim. Eu vi que tinha poucos cargos, né? Eram um ou dois cargos para o concurso. E eu também, depois de um ano estudando, um ano ou dois estudando para Engenharia Civil especificamente, aí eu vi que a área de controle também era muita fiscalização, assim como Engenharia Civil também é. E eu vi que talvez eu fosse me identificar também na área de controle. Aí eu passei logo depois de estudar para a área de controle. Comecei com o TCM São Paulo. Eu acho que talvez em 2019, alguma coisa assim. Entendi. Então, esse processo de mudar para controle foi acontecendo no decorrer dos seus estudos. E quando que você conheceu o Estratégia Concursos? Foi nessa mesma época? Veio depois? Foi logo depois, né? De eu ter fechado o escritório. E pesquisando no Google mesmo, né? Os primeiros apoiementes que a gente encontra eram do Estratégia Concursos, as pessoas passando e tal. E eu queria também seguir o caminho dessas pessoas, né? É isso. E você escolheu também um concurso de alto nível. E imagino que não tenha sido fácil essa sua preparação. Então, compartilha com a gente como que era a sua rotina de estudos, a Newton, em relação a horas líquidas? Quantas matérias você fazia por dia? Você trabalhava, estudava, né? Como que era o seu dia a dia de estudo? Eu só estudava, né? E no começo eu puxava muito. Muito meus estudos, assim, até... Acho que até é um pouco demais. Eu tentava ter uma carga horária parecida com um trabalho normal. Tipo, oito horas por dia e tal. E isso me desgastou demais. Logo depois, assim, dos dois anos pra cá, eu tentei... Tentei ter um pouco mais de lazer, né? Aí eu diminuiu um pouco as minhas horas. Fiquei seis horas, mais ou menos, estudando por dia. Aí você viu que não era sustentável, né? Essas oito horas por dia. Não tem como estudar oito horas por dia. E aí você se adaptou conforme o seu ritmo, né? Também é um processo de autodescobrimento, né? Isso. A gente vai aprendendo com o tempo, vendo que não vale tanto sacrifício, assim. Porque, tipo assim, eu tive que passar por muitas terapias. Teve pandemia aí também, né? É. É um processo tanto técnico quanto emocional, o concurso público. Isso. Mas ainda falando da técnica, quais as ferramentas do Estratégio, então, que você mais utilizava, que mais te ajudou, né? Nos seus estudos. Eram videoaulas, PDFs? Chegou a usar trilha ou passo? O que você usou? Sim. Eu estudava principalmente por PDF. Mas é claro que tinham as matérias bem difíceis que eu pegava por videoaula também. E na última semana de prova, eu tentava revisar tudo de uma vez, né? Pra tentar abarcar o máximo de assunto possível logo na última semana antes da prova, né? Eu estudava muito no mapa mental. Mas meus PDFs eram tudo muito grifo, né? Que eu fazia com o decorrer das questões. Encontrava alguma coisa nova, ia lá no PDF, abria um balãozinho e escrevia alguma coisa importante. Mas era mais a gripe PDF. Entendi. Qual que era a matéria que você mais tinha dificuldade, Anilton? Que você teve que vencer, né? Como que você venceu isso? Ah, foi contabilidade. Contabilidade geral. A pública nem tanto, mas a geral foi sempre muito difícil. Muito difícil pra mim. Sempre quando eu vim no edital, sempre tinha que dar uma atenção a mais pra ela. Porque senão não ia pra frente. Então você assistiu muito o Silvio Sandi, né? Sim, muitos. Muitos vídeos dele e muitos vídeos também de reta final, essas coisas assim. Reta final. Um assunto aí importantíssimo. Qual que é a sua estratégia de reta final, Anilton? Olha, reta final pra mim, depois de sair o edital, né? Vamos supor. Depois de sair o edital, é claro que a gente aperta um pouquinho os estudos, né? Mas muitas questões, sempre muitas questões e tentar encontrar aquilo que você nunca estudou ou então que você não vê com tanta frequência, né? E tentar escrever isso em algum lugar pra você memorizar de última aula, já que é um assunto novo pra você. E também tentar ver se tem alguma... Algum... Na semana, assim, mais ou menos, sai alguns vídeos de reta final, né? E tal. Algumas revisões de... Principalmente algumas coisas em vídeo, né? Mas a minha última semana eu tentava relaxar um pouco, mas... Pegava muito o mapa mental. Mapa mental. Compartilha um pouquinho com a gente também. Como que é essa estratégia de mapa mental na reta final? Ah, meus mapos mentais também eram um pouco riscados também. Fazia muitas anotações neles. Apesar de já ser bem resumido, né? Eu achava importante, tipo assim, pegar tudo já que eu já tinha visto naquela última semana. E o mapa mental trazia isso pra mim já pronto. Então, pra mim era muito fácil, entendeu? Já tinha tudo mastigado ali pra mim. Era só pegar e tentar relaxar um pouco depois. Certo. E sua estratégia de prova, hein, Ailton? Você começava pelas mais difíceis, as mais fáceis, seguia ordem natural, guianas específicas, né? Como que é a sua prova? Uma boa prova pra você? Ah, uma boa prova pra mim é... Não tem muito... Passo a passo, né? Varia muito de prova pra prova, mas assim... Com certeza começar pelas mais fáceis, aquelas que você tem muita certeza já pra garantir as questões, né? E não precisa seguir necessariamente aquela ordem que vem na prova, né? Você pode ir... Vai pulando as questões e tal. Se você vê que tem questões que demoram mais, deixa pro final. Porque você tem que garantir os pontos, né? Então, vai pelas mais fáceis, aquelas que você se garante mais e deixa pro último mais difíceis. Às vezes eu deixava pro último português, por exemplo, português de FGV, né? Que é muito difícil. Tem gente que prefere fazer primeiro. Às vezes eu fazia primeiro, mas assim, depende muito da prova, entendeu? Às vezes tava muito fácil, às vezes tava muito difícil. Mas era essa estratégia que eu seguia. E você teve discursiva na sua prova? Tive, tive discursiva, sim. Como que foi também o seu preparo, né? Você fazia uma redação por semana? Como que era? Eu tentava fazer uma redação por semana, né? Tipo assim, chegava principalmente no fim de semana, que é pra eu tentar deixar de segunda a sexta as matérias objetivas, né? E fim de semana, a discursiva, né? Tentava abarcar o máximo de temas possível que era previsto cair na discursiva, né? Só que nessa discursiva especificamente, assim, por mais que eu tentasse, eu não conseguia adivinhar, né? A discursiva que fosse cair. Que caiu, né? Então eu acho que por experiência de outras provas discursivas, né? A gente acaba sabendo escrever, mesmo sem saber 100% aquele conteúdo, entendeu? Eu acho que por isso que é importante você treinar, né? Tanto em casa, como também fazer concursos mesmo que tem essa discursiva. Sim, exatamente, é importantíssimo esse treino. E aí, Anilton, quando você viu que você foi aprovado, décimo primeiro lugar, o que que passou na sua cabeça? Como que foi? Você relembra esse momento? Ah, eu primeiro não tinha acreditado, né? Porque eu jurava que eu não tinha me saído muito bem na prova. Tipo, eu já tinha como se fossem entregados pontos, né? A gente tava fazendo... Eu tentando responder ali, eu achei a prova muito difícil. Eu meio que me surpreendi, né? Quando foram saídos os resultados. Mas assim, eu fiquei muito feliz, chorei bastante, liguei pros meus pais, né? Liguei pros meus namorados também. E foi tudo uma felicidade, né? É muito gratificante, tipo assim, você passar tantos anos perdendo, né? Entre aspas, muitas oportunidades passando e você achando que não tá no caminho certo. Muitas coisas vão passando na cabeça, né? Mas você só precisa de um resultado positivo pra tudo valer a pena, né? E o que que fez você não desistir? Eu, eu, porque... Eu não sei, eu acho que vem muito de mim mesmo. Sou muito persistente com as coisas, entendeu? Tipo assim, apesar de ser muito difícil, né? Sempre, sempre passa na cabeça da gente. Aquele... Aquele dia que você corre de gabarito e não se sai bem, entendeu? Você relaxa dois dias, assim, e vê que poderia ter sido melhor, né? Mas, no final, você acaba... É aquilo que você quer, entendeu? Você imagina, se imagina no cargo, se imagina como aquilo ali vai mudar a sua vida, né? E é isso que faz a gente acordar todo dia pra estudar, entendeu? Como que você também considera o Estratégia e os professores? Você acha que também foi um fator fundamental dessa sua aprovação? Ah, eu acho que sim, porque os materiais de Estratégia realmente me ajudaram bastante, porque, quando a gente está fazendo concurso público, o máximo de informações que a gente tem pra fazer, acertar uma questão, melhor. Então, o PDF de Estratégia é muito completo, entendeu? Isso me ajudou muito as ferramentas, né? O mapa mental, as aulas, principalmente as aulas ao vivo, né? Que tem aquela interação com o professor, pra descontrair um pouquinho, né? Foi muito importante. Excelente. A gente tem certeza disso, Anilton. Uma dica de ouro, então. Algo que você considera que foi essencial pra sua aprovação, o que seria? Eu não sei não, mas eu acho que assim, é só não acreditar sempre, né? Que você consegue. Eu acho que é isso, entendeu? Você não desistir, tentar não desistir e persistir sempre. Muito bom. Anilton, eu quero agradecer a sua participação por você ter compartilhado a sua história, viu? Vai aposentar caneta ou vai continuar estudando? Não, eu vou continuar estudando, sim. Olha só. Pretender os concursos que eu pretendo fazer. Que bom. Tomara que eu te entreviste, então, nessas próximas duas aprovações. Ah, tomara. Se é assim que o seu desejo for melhor pra você, viu? Tá ótimo. Muito bom. Obrigada. E obrigada pra você que nos acompanha até aqui, pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.